E hoje em dia a gente é uma geração que a música toma muitos caminhos. Existe uma música que é uma música de entretenimento, existe outra música que ainda carrega um pouco esse pensamento, uma ideia de criação, de experimentação, a música se fragmentou como quase todas as linguagens artísticas. Não é mais um lugar onde você vai buscar uma unidade, uma síntese de um projeto, como dizia no século XX, de um projeto utópico que muitas vezes no Brasil passou pela música, fosse de alguma forma pela Bossa Nova, fosse de alguma forma na Canção de Protesto ou no Tropicalismo. Tem uma inteligência muito sensacional, muito específica no que a gente chama dessas produções periféricas de música. Apesar de hoje esse critério centro-periferia, a melhor coisa que a gente faria seria problematizar ele até. Muitas vezes é a periferia que está influenciando o centro, acho que é disso que a gente está falando quando a gente fala de tecnobrega, quando a gente fala do funk carioca, quando a gente fala do rap paulista. Quando a música popular passa por uma elite universitária de compositores de classe média, tem muito uma tentativa, isso passou pela música de Protesto, isso passa obviamente pela genialidade do Chico Buar, que faz isso de uma forma genial, de tentar ler uma certa, que seria uma demanda da periferia, tentar enxergar a figura do operário, do trabalhador, da cidade, do trabalhador do campo. E assim, obviamente isso hoje, para o bem, eu acho, da música, isso ruiu, porque essas pessoas falam, eles criam linguagens, são inventores de linguagens e conseguem a partir de uma... essa inteligência sensacional que eu disse, a partir de uma precariedade, de dificuldades técnicas, sabem se inventar, sabem criar estratégias para que a coisa aconteça, para que aquele produto, para aquela canção, aquela música circule. Não é mais alguém que vai falar sobre aquela situação e é quem está vivendo aquela situação. Isso passa muito pelo rap, isso passa muito pelo funk, de alguma forma passa pelo tecnobrega também, né? Então a emergência de um discurso que apresenta uma nova realidade, um novo ponto de vista, né? Que vai ser composto a partir de outras subjetividades. Nos últimos 20 anos, assim, esse acontecimento da questão técnica ser mais fácil para a periferia, das pessoas saberem inventar uma forma de produção, de circulação do seu trabalho, a gente está podendo enxergar uma força que tem, uma potência muito grande que tem nesse tipo de discurso, né?